O Coritiba tomou um transfer ban, isso mesmo, o coxa tá impedido de registrar novos jogadores. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse transfer ban tomado pelo Coritiba. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende pra muito mais pessoas, e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos, como este aqui, futebol, brincadeira da bola, mais vídeos de coxa. Então deixa o teu like no vídeo e vamos falar um pouco do transfer ban que pode atrapalhar, e muito, a vida do Coritiba daqui pra frente na temporada. Bom, primeiro, motivo, por que o Coritiba tomou esse transfer ban? Pelo não cumprimento de um acordo feito com o ex-jogador do clube. Que acordo? Que jogador? Com Ezequiel Serrute, que veio numa tentativa de ser um jogador pra salvar o Coritiba, e aí o Coritiba não pagou o que deveria pro atleta, fez um acordo na metade do ano passado, que custava um pouco mais de 400 mil reais a dívida com o jogador, e o coxa atrasou as parcelas dessa dívida. Em fevereiro, a FIFA já condenou o coxa a pagar a dívida com o jogador. O coxa seguiu sem pagar as parcelas, e agora a FIFA executou no início de maio o transfer ban. Ou seja, o Coritiba tá impedido de registrar novos jogadores. Então se o Coritiba contratar na janela de julho, não poderá inscrever jogadores enquanto isso não for resolvido. Qual a posição do Coritiba? O GE teve acesso ao documento de 27 de maio que o coxa se compromete a ter esse pagamento de dívida como prioridade. E tem que ser, porque o Coritiba precisa muito contratar no meio da temporada. O Coritiba vai precisar reforçar o seu elenco. E o GE também procurou o vice-presidente do Coritiba, que deu a informação que pretende resolver isso ainda essa semana. Então o Coritiba tá muito atento a essa situação e precisa estar, porque ele tá tomando um transfer ban do jogador que atuou 14 jogos no Coritiba, não teve grande destaque, não era o jogador mais caro do elenco e teve todo esse problema. E isso pode impedir o Coritiba de evoluir na temporada. Porque o coxa e o GE trazem a informação, pretende contratar aí goleiro, zagueiro e volante. No meu ponto de vista, goleiro e zagueiro é fundamental que o coxa contrate. Não vai conseguir tirar das categorias de base nesse momento. Vai precisar contratar, sim, um goleiro. Na minha opinião, tem que contratar um goleiro pra ser titular. Um cara que no mínimo, no mínimo, quando for contratado a gente olha e diga, briga por titularidade com o Muralha. Mas eu acho que tem que ser um pouco mais, tem que ser um cara que a gente olha e diga, esse cara é titular no lugar do Muralha. O Muralha vai ser banco agora. Tem que ser essa a contratação pra goleiro. E pra zagueiro, no mínimo, também um cara que chegue e brigue. Porque o coxa tem uma dupla de zague consolidada, mas as opções do elenco não são tão boas assim, no que se mostrou até agora na temporada. Então o coxa precisa contratar um zagueiro que chegue brigando por titularidade. Nessas duas posições, até numericamente, o coxa precisa de mais um bom reforço, um cara pra disputar a posição. E volante também. Mas volante eu ainda vejo mais opções. Mas também precisa, até numericamente, reforçar a posição. Então o coxa precisa muito resolver essa situação do transfer ban. O vice-presidente fala nessa semana. Porque é uma situação que complica o restante da temporada do Coritiba. O Coritiba já conseguiu o Aids em 30% da meta pra manter-se na Série A. E isso é importante. O time V da Série B ficar na Série A é o primeiro objetivo. E tem totais condições de cumprir. Mas o coxa pode ir mais na temporada. O coxa pode ir nessa vaguinha do Sul-Americana. Quem sabe até uma vaguinha numa pré-libertadores. Como o América Mineiro conseguiu, vindo da Série B. Eu acho que o Curitiba hoje melhor do que o América Mineiro era nesse momento da temporada passada. Então dá pro Curitiba pensar, sonhar com isso. Mas precisa de reforços pra sonhar um pouquinho mais. E aí se tiver com o transfer ban, não vai conseguir inscrever esses jogadores. Então o coxa precisa, de fato, se agilizar. Sobre esses reforços eu fiz um vídeo recentemente de caras que vão ficar livre no mercado. E que poderiam ocupar essas posições. Exatamente essas posições no elenco do Curitiba. Eu vou deixar aqui na tela final pra vocês conferirem lá. Vejo vocês lá. Muito obrigado por ter tido esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.